Um grande painel, é a arte, eu traço a pincel, meu estandarte, de lá do céu, vem o cinzel da perfeição, e nascimento da inspiração. Alô, São Gonçalo! Alô, Porto da Pedra! Vamos lá, hein? Arrepia, tigre! Sou Porto da Pedra e não vou me calar, eu sou curioso e quero saber, se é bom para o mundo, se vai melhorar, é proibido por quê? Alô, São Gonçalo! Alô, Porto da Pedra e não vou me calar, eu sou curioso e quero saber, se é bom para o mundo, se vai melhorar, é proibido por quê? Alô, São Gonçalo! Alô, Porto da Pedra e não vou me calar, é proibido por quê? Alô, São Gonçalo! Alô, Porto da Pedra e não vou me calar, é proibido por quê? É a perfeição, é nascimento da inspiração, um grande painel, é arte, eu traço a pincel, meu estandarte, e lá do céu tem o cincel da perfeição, é nascimento da inspiração. Como será o amanhã, que Deus me permita ser só alegria, aos cavaleiros da destruição, nem apague a razão, eu tenho essa alegoria, o homem sonhou e um dia tuou, o gênio indomável, uma nova intenção, criança, o Brasil de esperança, o mundo precisa de razão. Eu sou, eu sou, sou o porto da pedra e não vou me calar, eu sou curioso e quero saber, se é bom para o mundo, se vai melhorar, é proibido por quê? Eu sou o porto da pedra e não vou me calar, eu sou curioso e quero saber, se é bom para o mundo, se vai melhorar, é proibido por quê? É a luz, a luz, a luz da imaginação, acende o coração, me leva a cunhar, buscar o homem é com certeza, um tempo por saber, desejo de criar, é sempre assim, é sempre assim. Amor bonita! Tõe o caminho traz a sedução, do início ao fim, paraíso à tentação, eu tive nossas garras nesse jogo, viveu no povo a chama da evolução. Amor! 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 A esperança e o amor, oh oh oh! A alquimia do meu ser, a imagem do meu criador Um grande painel, é arte, eu traço a pincel Meu ex-mandade, e lá no céu vem o cilhão da perfeição Renascimento da inspiração, um grande painel É arte, eu traço a pincel, meu ex-mandade E lá no céu vem o cilhão da perfeição Renascimento da inspiração, como será o amanhã Que Deus me permita ser só alegria Aos cavalheiros da destruição, minha paz e a razão E deixou na turma, amém Um homem sonhou e um dia voou Do geno e do ladrão, uma noção Criança, um Brasil de esperança O mundo precisa de essa salvação Sou pouco da pedra e não vou me calar Eu sou curioso e quero saber Se a culpa no mundo se vai melhorar É proibido por ter Sou pouco da pedra e não vou me calar Eu sou curioso e quero saber Se a culpa no mundo se vai melhorar É proibido por ter Sou pouco da pedra e não vou me calar Eu sou curioso e quero saber Se a culpa no mundo se vai melhorar Por que? Por que? É proibido por querer Valeu, 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 porto da pedra